O silêncio é meu amigo, a saudade é minha amada Minha casa é o mundo, minha vida é nas estradas Minha cama sem colchão, minhas noites mal sonhadas Também sou filho de Deus, mas o mundo me escolheu Pra fazer parte do nada Quem ganhou tudo que dei, hora e o reinado em flor Tem carinho e afeto e um verdadeiro amor Dorme em um colchão de molas, como um anjo encantador É como diz o ditador, seja certo ou errado Cada qual tem seu valor Cada qual vale o que tem Quem não tem não vale nada Não sei se eu estou certo ou se a vida é errada Quem planta muda de rosa Colhe rosas perfumadas Plantei flores em meu caminho Hoje colho os espinhos Pra ferir minha jornada Et jornada Salve Henrique 13 O 22